Bom, a questão 24 era sobre uma obra do grande Van Gogh, olha só, pintor holandês do século XIX. Teve uma vida breve, mas uma arte longa, principalmente na época em que ele morou na França. Aquela luz do interior da França mexeu muito com ele e ele trabalhou com obras bastante luminosas, tanto durante o dia quanto à noite. Por falar em noite, aqui nós temos então a obra Terraço do Café à Noite, de 1888. Essa obra faz lembrar inclusive Noite Estrelada, se a gente der uma olhadinha ali no céu, tem as mesmas características, obviamente é tudo feito na mesma época, pelo mesmo artista, com o mesmo estilo. E aí, a partir dessa obra, a gente tem o seguinte enunciado, olha só comigo aqui. Vincent Van Gogh é um dos maiores ou um dos mais importantes pintores da história. Suas obras influenciaram e influenciam, ainda, artistas de todo o mundo, apesar de terem alcançado fama apenas postumamente, após uma exibição de seus trabalhos em Paris no ano de 1901. É verdade, ele foi um artista que teve um sucesso póstumo. Dizem que em vida ele vendeu um quadro só para o irmão, que ainda por cima não pagou. E hoje as obras dele têm um valor inestimável. Com base em Terraço do Café à Noite e na obra do artista, como um todo, podemos dizer que... E a resposta correta aí do nosso simulado era a letra A, de I Love You. Aí, professor Alencar, fazendo gracinha. Olha só. A pintura de Van Gogh registra tonalidades puras e dissociadas em grandes pinceladas. Então, veja só, tonalidades puras. Ele procura trabalhar, inclusive, aqui com as cores primárias. É muito forte, né? Essa coisa das cores primárias. Então, a gente percebe aí o amarelo, o azul, o vermelho. O vermelho aqui, representado pela mesa. Mas o amarelo aqui se destaca, que é uma cor primária. Ou seja, é uma cor que não é composta de outras cores. Ele vai variando aí a tonalidade do amarelo, a tonalidade do azul ou do vermelho, né? A gente percebe, inclusive, aqui, que o vermelho tem uma tonalidade aqui um pouco mais baixa. Quase puxado aqui para o vinho ou para o telha. Tem que ver aqui, dependendo de como você enxerga. Mas o que acontece é que ele gosta dessa coisa, então, das tonalidades puras, né? Como diz ali na questão. E também que tem a ver aí com as cores primárias. As cores primárias dissociadas em grandes pinceladas. Ele não tem uma pincelada fina, delicada. É algo, né? É que, inclusive, você consegue perceber. Se você olhar bem aqui, você percebe as pinceladas do artista. Nessa coisa mais rápida, mais intensa. Lembrando que o Van Gogh, ele é chamado de pós-impressionista. Os impressionistas são Renoir, Monet. Inclusive, por isso que a alternativa E aqui da questão está errada. Olha só. A pincelada de Van Gogh difusa faz lembrar seus coevos. Coevos são contemporâneos, que viveram na mesma época dele. E Monet e Renoir são anteriores. Mas aí, por volta de 1860, eles são os impressionistas, né? Que trazem a realidade de acordo com as suas próprias impressões e não de uma forma fotográfica. Você pega, por exemplo, o Monet. Ele gostava de fazer pinturas ao ar livre. E ao ar livre você tem a questão da luz, que muda muito rapidamente. Então ele tem aquela pincelada ágil dele. Você também consegue perceber, na obra do Monet, essa coisa da pincelada bem marcada, né? Não é nada sutil. No Van Gogh é até um pouco mais agressivo, né? Um pouco maior, digamos assim, por isso aqui das grandes pinceladas. Essa é a resposta certa. Valeu?